Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Vamos aí no projeto Destruir o vestibular da CDR de 2019. Estamos na questão 21, que diz o seguinte. Um foguete de massa emissão viaja pelo espaço sideral com velocidade v. Em andar distante, um pedaço do foguete com um décimo da massa se desprende e continua se movimentando com a mesma velocidade original v do foguete. Após o desprendimento desse pedaço, que restou do foguete, viaja com velocidade. Bem, lembrete aqui, a quantidade de movimento é a massa que multiplica a velocidade. Cabe setinha na cabeça, porque se trata de uma grandeza vetorial. Beleza? Bem, você tem uma situação, antes você tem um foguete, um décimo da massa se desprende, mas continua com a mesma velocidade. Para onde vai essa velocidade? Na mesma direção e sentido do foguete originalmente, porque se é a mesma velocidade, velocidade como grandeza vetorial, tudo se mantém. Então, o que vai acontecer com o resto? Vai com uma velocidade x aqui, que eu não sei quanto é. E se você perdeu um décimo da massa, sobrou nove décimos da massa aqui. Uma outra coisa que a gente não pode perder de vista é que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O que tem uma consequência interessante para sistemas fechados, porque as forças que atuam aqui se anulam os pares por se tratar de par ação-reação. Então, por consequência da terceira linha de Newton, se você tem um sistema fechado, a variação da quantidade de movimento vai ser igual a zero, fazendo com que a quantidade de movimento que você tem antes seja igual à quantidade de movimento que você tem depois. Antes, eu tenho uma determinada massa com uma determinada velocidade. Depois, eu vou ter um décimo dessa massa com essa mesma velocidade, mais nove décimos dessa massa com uma velocidade que eu resolvi chamar de x para poder calcular ela. Bem, mv menos, jogar isso aqui para o outro lado para poder fazer as contas, menos mv sobre 10 vai ser igual a 9mx sobre 10. Uma coisa inteira menos um décimo, igualzinha a conta que você fez, fica nove décimos. Você tem esse mesmo efeito, fazendo mmc, multiplicando aqui por 10 em cima e embaixo. Então, 10 menos um 9mv dividido por 10 vai ser igual a 9, esse 9 ficou horroroso, 9mx dividido por 10. Vai dar para cortar todo mundo porque o 9 com 9 vai embora, o 10 com 10 também vai embora, o m com m também vai embora, fazendo com que a sua velocidade seja igual à velocidade original v. Tranquilaço, pessoal? Bem, tua resposta vai estar na letra A de anarquia e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, peço que vocês deixem um like. Questões de impulso e quantidade de movimento são relativamente raras, né? Eu não vejo ela cair na quantidade que cai, por exemplo, energia. É muito mais comum, mas é um assunto que você tem que dominar porque também cai. Então, compartilha com os amigos que estão na luta contigo. Se você não gosta tanto do trabalho, compartilha com os inimigos. E para todos, como sempre, aquele abraço.